E aí, meu querido amiguinho que tá aprendendo a fórmula de Bhaskara, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu me chamo Yuri e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Almanac Cartoon, o seu canal de desenhos, animes, HQs e tudo que é ali bom nessa internet. E esse vídeo aqui, ele vai ser um vídeo totalmente especial, pelo menos pra mim, né? Desde que eu criei esse canal aqui, velho, que eu me lembro, eu sempre quis ter uma coisa dessas e eu nunca tinha, velho. Eu nunca consegui achar alguma coisa que se encaixasse com a cara do canal, tá ligado? Eu não tinha achado uma que se encaixasse perfeitamente com o canal e com o que eu apresento aqui pra vocês. Porém, os dias de procura acabaram, cara. Finalmente! E é com muita honra que eu vos apresento a mais nova participante do canal. A VINHETA! E é com essa maravilhosa novidade que o tema do vídeo não poderia ser outro, senão aberturas. Então eu decidi escolher aqui pra vocês as aberturas mais bizarras dos Simpsons. E não dava de começar uma lista de aberturas bizarras sem mencionar aqui a abertura do especial de Halloween. E o próprio Guilherme Del Toro foi convidado para criar essa maravilhosíssima obra de arte, cara. O que acaba tornando a vinheta ainda mais interessante é que ela conta com participações dos filmes do diretor como Blade, Hellboy e Labirinto do Fauno. E um detalhe muito maneiro a ser mencionado dessa abertura, velho, é que em todas as aberturas, quando a Marge vai passar a Meg no visor do supermercado ali pra ver quanto que custa, geralmente o preço que aparece lá é o custo do filho pra uma família nos Estados Unidos. Porém, nessa abertura, o valor que é demonstrado lá no visor é o 666. E na boa, isso é muito legal, cara. A riqueza que o Matt Groening traz pros Simpsons de detalhes e tudo mais é insana. O Matt Groening é um gênio, tá ligado? Ele... é por isso que a série é um grande sucesso. Tem mais de 25 temporadas aí, tá indo pra 27ª, se eu não me engano. E, tipo, até hoje ainda não acabou, velho. Outra abertura totalmente insana que te deixa com aquela sensação de... What the fuck? É a abertura do primeiro episódio da 26ª temporada. E nessa abertura, a gente pode ver como Simpsons seria no ano de 10.535. E o responsável por essa insanidade, cara, é o cineasta surrealista Don Hetzfeld. E ele é o diretor responsável por curtas como O Sentido da Vida, O Mundo de Amanhã e O Dente Ciso. Que são aqueles filmes que te deixam com aquela sensação de... O cara começa a assistir o filme sem entender nada e termina com mais dúvida ainda, tá ligado? Outra abertura que vale muito a pena ser mencionada aqui é a do consagradíssimo Banquise. Já conhecido por suas grandiosas obras contra a cultura. Essa vinheta faz uma crítica muito creepy, por sinal, à exploração de mão de obra barata feita pela série e seus produtores. É claro que também possui aquele toque cômico que não poderia faltar no Simpsons. Fazendo assim uma das aberturas mais bizarras que a gente pode ter. E a gente tem até uma vinheta que rola uma viagem pelo cérebro do Homer totalmente insana. E se você tá aí se perguntando por que o corpo do Homer é representado desse jeito bizarro aí, com fundo vermelho, detalhes pretos e brancos... Isso é porque o responsável por essa abertura é um polonês muito louco. Reconhecido por ter seus desenhos representados por essas palhetas de cores. E agora, finalmente, eu vos trago uma das minhas aberturas preferidas, que tem a participação do Rick e do Mori. Os protagonistas de uma série animada do Adult Swim fizeram uma visitinha aos Simpsons. E essa abertura ficou tão legal que o próprio Matt Groening falou que se tratava de um mini episódio. Também não é pra menos, né? Eles juntaram lado a lado duas animações totalmente insanas, cara. Tanto que no final dessa abertura, quando o Rick vai reviver os Simpsons lá, velho, eles nascem todos com o DNA dele. E fica tudo um bicho bizarro, assim, tudo defeituoso, com cabelo branco e todo babado, assim, é nojento. E agora eu vou fazer uma menção honrosa aqui pra vocês de uma abertura que não é nada bizarra, mas ela é muito maneira. Essa abertura foi criada em celebração aos anos 80, que foi a década em que os Simpsons foram criados. Fazendo assim belas homenagens às séries da época, como Miami Vice e Knight Rider. Então é isso, meu caro amiguinho. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de ativar as notificações aqui do canal e se inscrever nele também, pra ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui. Também não se esquece de deixar um like no vídeo e compartilhar com pelo menos um amiguinho nas redes sociais, beleza? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!